Agora em maio já teve evento da Motorola, teve evento da ASUS ontem, o lançamento do Zenfone 6 e a Xiaomi também está oficializando a sua chegada aqui no Brasil, no dia 21, terça-feira provavelmente eu estarei presente nesse evento para trazer mais algumas novidades para vocês mas antemão, adiantando algumas informações, vamos falar um pouco sobre os preços desses aparelhos da Xiaomi que chegarão aqui no Brasil com preço não tão agradável, já surgiu algumas tabelas de preços os suportes, os preços desses aparelhos, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso então já larga o like, roda a vida e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone e a gente vai falar um pouco sobre os suportes, os preços dos aparelhos da Xiaomi que chegarão aqui no Brasil, na verdade a DL, que é a representante oficial da Xiaomi aqui no Brasil já começou a comercializar esses aparelhos, o Redmi Note 6 Pro e o Pocophone só que esses preços estão bem elevados, são preços astronômicos que realmente é complicado falar sobre isso, porque a Xiaomi deveria chegar cativando os clientes os fãs que ela já conquistou aqui no Brasil sem nem vender oficialmente mas esses preços estão assustando a galera e agora surgiu uma tabela invasor pela internet mostrando os preços desses aparelhos que serão comercializados aqui no Brasil a galera está achando os preços astronômicos e está bem diferente do que a gente esperaria que fosse então só para vocês terem uma ideia, o Redmi Go, que é o aparelho mais básico da Xiaomi que você consegue encontrar ele hoje na Amazon.com, não tem garantia o aparelho mas você consegue comprar ele por cerca de 380 reais ele vai ser vendido oficialmente aqui no Brasil custando 700 reais então vocês podem ver que os aparelhos estão sendo comercializados por determinado preço e por causa da garantia que ele vai passar a ter, ele dobra de preço eu não acho isso muito vantajoso por causa que a galera já está acostumada com os aparelhos da Xiaomi meio baratos aqui no Brasil, então é por isso que a galera está achando, meio se assustando com esses preços porque já está acostumado, a galera já está mal acostumada comprando esses aparelhos em lojas da esquina com preço muito acessível e vocês têm que entender uma coisa pessoal realmente, quando o aparelho chega aqui no Brasil, com custo do Brasil, com garantia as fabricantes são obrigadas a colocar suporte, o pós-venda, assistência autorizada então tudo isso tem um custo, é por isso que o preço é elevado ainda mais contratar funcionário, lembrando que a empresa chega para aqui e ela vai contratar funcionário, ela vai empregar a gente então tem todo um esquema o preço está absurdo? Realmente está mas se você ver qualquer outro smartphone, também tem preço absurdo a gente não tem aparelho na loja barato, a gente sabe que os preços são realmente muito caros olha só alguns exemplos dessa tabela estou até colocando a imagem aí na tela para vocês verem o Xiaomi Redmi Go, como eu falei no início do vídeo aí 700 reais na versão, na cor preto ou azul o Redmi 7, que não é o Redmi Note 7 o Redmi 7 vai passar a custar 1.299 reais hoje você consegue comprar esse smartphone na versão de 32 GB por cerca de 900 reais agora o Redmi 7 preto de 64 GB vai custar 1.499 reais agora o Redmi Note 6 Pro vai custar 1.999 reais é exatamente o mesmo preço, isso confirma os preços desses aparelhos que já eram comercializados anteriormente aqui pela DL que é representante oficial da Xiaomi aqui no Brasil o Redmi Note 7 também está aqui na lista ele vai custar 2.099 reais o Mi 8 Lite preto na versão de 64 GB 2.199 reais que a galera consegue comprar ele hoje por 1.100 reais aproximadamente os preços estão meio que dobrando de valor mas tudo isso por causa do custo do Brasil a gente vai esperar, né, até a oficialização a chegada, o evento oficial da Xiaomi aqui no Brasil pra gente confirmar esses preços mas eu acredito que não vai ficar muito diferente disso não, pessoal realmente, pra gente que está acostumado a comprar aparelhos da Xiaomi aqui com preço bem acessível em lojas ali da esquina nas lojas online a gente acha esse preço meio que fora do comum a gente chega até a xingar a empresa por causa disso mas não é totalmente culpa da empresa e sim do governo que o Brasil é caro tudo é realmente caro então tem esses poréns, né a gente vai aguardar o evento pra trazer mais informações com relação a isso o bom é que você vai poder comprar esses aparelhos com garantia de um ano vai ter o pós-venda vai ter assistência autorizada então tem todo um esquema por trás ok, então é isso eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima